Nas próximas 24 horas nós vamos ficar presos nessa prisão rosa E absolutamente tudo que a gente for comer ou fazer daqui pra frente vai ser com a cor rosa E quem prendeu a gente nessa prisão foi a própria Barbie Exatamente E eu espero que vocês curtam a estadia Porque vai ser muito longa Ficar preso independente da cor ou independente do lugar é sempre ruim Mas eu tô muito focado e não vou desistir em hipótese nenhuma Eu também não vou desistir Até porque eu sei que aqui no canal do Reinaldinho sempre tem um prêmio muito grande E essa Barbie parece a Larissa Vai ser uma estratégia que vai fazer todo mundo desistir Eu vou começar a gritar Cala a boca Desculpa Barbie A primeira hora do desafio começou muito tensa Mas ninguém estava afim de desistir Hora do café da manhã E eu, Donuts Rosa Titi, Donuts Rosa Pra você também E o seu Donuts Marina Donuts Barbie, eu odeio essa comida Como que você odeia Donuts Nina? É tão bom Tenturadores magos Olha Nina, pra falar a verdade Ou se fosse você, comer esse Donuts Porque a gente não sabe quando a Barbie vai dar mais comida pra gente A gente tá preso A gente não pode escolher muito o que a gente vai comer no cardápio E é gostoso É Nina, os meninos tem razão A gente não sabe quando vai comer de novo Eu sei, mas eu não gosto disso aqui não Sinceramente, eu tô achando que eu vou desistir Mas já? Eu não consigo comer isso Agora eu vou comer um churros Isso sim Eu, hein? Como o desafio tá muito entediante Cada um de vocês vai ter que estourar um desses balões com um desses dardos O desafio que tiver dentro do balão estourado Vocês terão que fazer ou serão eliminados Eu começo Tomara que venha uma coisa boa Vamos ver o que o Biel tirou Eu vou ter que ganhar espuma na cara? Não é nada pessoal, Biel Agora ficou bom Minha vez agora 3, 2, 1 e... O papelzinho do Thiago Desenhar uma barba rosa? Uma careta rosa Ai, eu tô super feliz pra desenhar essa barba, Barbie Eu vou começar aqui, ó Com o bigodinho Ai, velho Eu não acredito que eu tô tendo que fazer esse desafio Um cavanhaque aqui embaixo E agora eu vou desenhar aqui, ó Pronto Acho que acabei, Barbie Ficou ótima, Barbie Agora é a minha vez Eu tô morrendo de medo com o desafio que eu vou sair Tá saindo só desafio paia 3, 2, 1 e... Rinaldinho, seu papel Ganhar 100 reais? Pra você, 100 reais Ficamos mais uma hora do completo tédio na prisão Quando, de repente, eu escutei esse barulho É sério que eu vou ter que ficar nessa prisão rosa Escutando esse barulho? Foi o Thiago Então fui eu Foi o Thiago Não fui eu, não fui eu Foi o Thiago Eu não tô aguentando mais vocês não, cara Vocês tem que parar com essa brincadeira de mau gosto aí, cara Vê se fica roncando, Zé A gente não é obrigado a ficar escutando seu ronco Tá pro ouvido menor O Bial tem um ponto Faz o seguinte, não dorme Que aí você não ronca Você tá roncando igual um porco O porco tem qual cor? Rosa Eu tô vestindo qual cor? Rosa Muito obrigado Hora do almoço, Cans E o prato de hoje é estrogonofe da Barbie Eu nunca vi um estrogonofe com batata palha rosa Deixa eu ver com quais ingredientes a produção deve ter preparado isso Tá bom Vamos ver De que que é feita essa batata aqui Tá vendo? Nem ela quer entrar na minha boca Mas ó Peterraba Ah, a hora da boia-meia, ó Tá rocinho, né? Mas returado na massa Nossa, nunca pensei que ia dizer isso Mas o estrogonofe rosa tá realmente muito gostoso Acabei Você cozinha muito bem, Barbie Realmente, Bial Essa Barbie cozinheira Sobe cozinhar de verdade Vai uma sobremesa pra você Ai, eu tô amando isso, Barbie Pra você e pra você As comidas dessa prisão estão realmente muito boas Nada melhor do que um chocolatinho depois do almoço Ai, um docinho pra poder adoçar o dia, né? Do que não é bom, né? No próximo desafio, eu vou eliminar alguém Dessa vez eu quero que vocês desenhem alguma coisa rosa E o pior desenho será eliminado Reinaldo Biel E Thiago Esse desafio, ele realmente é muito pesado Eu não quero ser eliminado Como o desafio é livre Eu vou fazer uma espécie de monstro rosa Eu sei que falando assim parece uma coisa estranha Mas confirme Vai ficar legal Pra minha ideia, galera Eu pensei em fazer a Mommy Long Legs Que é simplesmente a personagem do Pop Playtime com o Huggy Wuggy E ela começa com uma cabeça grande assim, ó E aqui ela já tem um corpo Dessa forma assim E também já puxa braços enormes, galera Braços bem finos e muito grandes com mãozão Já que o desenho é todo rosa Eu vou desenhar a própria Barbie Como vocês podem ver Eu já terminei o esboço do meu desenho E ele vai ser todo rosa Basicamente é o monstro que eu queria da minha cabeça Que vai ser um monstro de doces Galera, já tô aqui desenhando o contorno da minha Mommy Long Legs E ao mesmo tempo já colorindo ela Tá tomando forma Eu tô achando que ela tá ficando bem legal E digna de ser campeã dessa rodada Eu desenhei a minha Barbie Com o cabelo bem volumoso Igual o da Barbie Fiz a logo dela aqui E agora vem a parte que eu separei Que vai ser a melhor Que eu vou pintar ela inteira com tons de rosa Principalmente as mechas no cabelo Tô terminando já o colorido do meu monstro E como vocês podem ver Eu usei várias tonalidades diferentes de rosa Ficou bem legal E é um monstro bem assustador Bom, eu terminei meu desenho da Mommy Long Legs E ficou dessa forma Bom, não ficou como eu esperava Mas o rosto ficou bem parecido Esse foi o desenho da minha Barbie com tons de rosa Esse foi o desenho rosa do Biel Esse foi o desenho rosa do Thiago E esse foi o desenho rosa do Reinaldo Todos os desenhos ficaram muito bons Eu amei as cores que vocês usaram Thiago, você não foi eliminado Ufa! Ai, eu sabia que eu ia dar meu máximo nesse desenho, Barbie Agora tá tudo entre vocês dois Vocês têm que entender que o melhor desenho foi o mais criativo O pior desenho não deu o melhor de si E por isso, o eliminado é você, Biel O quê? Eu fui eliminado, eu dei o máximo de mim Você desenhou uma Mommy Long Legs de palitinho Palitinho é você, Barbie Acredito que eu fui eliminado por uma boneca Na moral, gente, representem E Enaldo, você vai perder É, eu já tô começando a ficar cansado E apesar de gostar muito do Biel, eu tô bem feliz Porque agora eu tenho mais espaço E eu consigo esticar até minhas pernas Eu consigo ficar aqui por muito mais tempo Já tem muitas horas que a gente tá aqui Sinceramente, eu já não aguento mais ver a cor rosa Mas eu não posso desistir Eu vou ficar até o final Já faz um tempo que os finalistas estão sozinhos E agora eu resolvi trazer um lanchinho da tarde Maçã do amor pra você e pra você Essa maçã do amor tá meio diferente, mas Se a Barbie deu, eu vou experimentar Hum, caramba Tô cancro A Barbie demonstrou que ela tem muitas profissões Mas confeiteira, vamos ver Hum, ela realmente sabe o que ela faz Eu nunca tinha comido maçã do amor na minha vida E essa tá uma delícia Hum, pena que acabou já o caramelo Sava muito bom, Barbie, confeiteira Próximo desafio é o desafio da bala de morango Quem fizer a melhor escultura usando essa balinha aqui Vence Como assim vence? Vence de eliminar o outro participante? Então se eu ganhar, eu ganho o desafio todo? Exatamente, Ken Aqui estão as balas de vocês Fazer uma escultura de bala é uma tarefa muito fácil Mas eu vou tentar ir amassando elas Pra fazer uma espécie de maçaroca Assim, ó Ai, vou amassar todas elas desse jeito Eu vou juntar todas as minhas balas Pra depois começar a moldar a minha escultura Como vocês podem ver, eu fiz uma bolinha E tô abrindo uma espécie de boca Eu vou tentar fazer uma espécie de um rosto de um monstro de bala Alguma coisa assim E eu não sei como vai ficar Eu realmente tô tendo muita dificuldade pra modelar essa bala Tô quase acabando a minha cobra Eu coloquei essas balas aqui, ó Traçadas no corpo dela Pra aparecer o couro da pele da cobra E pra finalizar, eu fiz essa linguinha aqui, ó Como se ela estivesse balançando e à procura de algo Tô quase finalizando já o meu monstro Como vocês podem ver Eu fiz uma boca com vários dentes Os olhos com as sobrancelhas Pra dar uma raivinha E agora eu vou fazer só um chifre Desse jeito aqui Demorou um pouquinho, mas o meu monstro de bala tá pronto Esculturas finalizadas Essa foi a cobra do Tiago E esse foi o monstro raivoso do Enaldo Belíssimas esculturas Mas só um pode ser o vencedor Quem é o campeão desse vídeo É você, Enaldinho Seu monstro criativo me conquistou Caramba, mano, eu não acredito Ah, mano, eu não acredito Mas vou comer a cobra mesmo assim E como prêmio, Enaldinho Uma Barbie novinha pra você Tá Obrigado E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal I só você E esse foi o vídeo eu não Jumped em